Pai de Cristo, chega no louvor, vem! Com as minhas mãos, eu quero levantar E louvor E louvor, te adorar Tô naquela esberilhada, hein? Vamo lá! Eu quero te amar Diante do teu altar As minhas mãos, eu quero levantar E eu vou te adorar Aí sim, hein? Que isso? Caraca, maluco! Dando aquela esmerilhada, hein? Fala, rapaziada! Vambora! Grupo do WhatsApp, que enrolação é esta! Vai lá, entra naquele grupo Eu quero ver você ganhar um debate lá naquele grupo Eu quero ver você entrar lá e ganhar um debate A rapaziada lá é fera É top, hein? Um beijão aí pra todo o grupo do WhatsApp Aquele grupo lá Maravilhoso! Instagram oficial do canal Me segue lá Você que é inscrito no canal e não está sendo notificado Se desinscreva, inscreva-se automaticamente Marque receber todas as notificações E você que vem aqui Todo dia E não se inscreveu no canal ainda O Joma vai te visitar, hein? O Joma Deu Ix Fox Playa Tirgui do Reva É, ele vai até você Na mata fechada, hein? Se inscreva no canal Deixa aquele like no vídeo Curta, comenta e compartilhe Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Você que gosta É que valoriza o meu trabalho, beleza? E tem o seminário teológico Parcela única Vem! Paga uma única vez Estuda E leva o seu certificado Agora tem que ter disposição, hein? Que não é seminaria em pé de sinela, hein? Aqui você vai aprender Eu vou botar você pra ralar Vou botar tua cara nos livros, meu amigo Exatamente isso Não tem molezinha comigo aqui, não É Você vai ter que estudar É exatamente isso aí Beleza? Então vem fazer seminário teológico Aproveita Que eu tô bonzinho essa semana Distribuir desconto Ah, acordei bem, né? Assim, hoje também Essa semana eu tava meio gripadinho Mas já melhorei Então, ó, ó Sair distribuindo desconto Tava sensível Aí hoje já tô melhor Vou continuar na pegada do desconto Então, vai lá Clica aqui no link da descrição Seu certificado Vamos direto ao assunto Porque você sabe Vamos rir Porque aqui sempre é assim Exatamente Exatamente Vamos ver o que nós temos aqui, então Vamos ver o que temos aqui hoje Vamos ver Eu tava reclamando que eu estava sem músico, né? Então, a galera lá no grupo Lá, pelo que a produção falou aqui Mandaram pra mim uma proposta lá Exatamente isso De um músico Esse cara aqui, ó Chama ele pra tua igreja Vamos ver o que tem aqui, então Play Música E aí Música não é meu irmão não é meu primo e não sou eu que estou tocando baixo eu já sei já vocês não valem nem nada vou jogar aqui nos comentários toda outra vez lá não 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 é meu primo não é meu irmão na bateria e não sou eu que estou lá tocando baixo beleza aí momento nostalgia que a produção mandou aqui você lembra disso aqui ó lembra lembra Olha só olha só vem comigo vem andando comigo vem cá deixa eu falo vem comigo vem vem cá vem cá bom vem cá vai olha para trás olha para trás você olha olha para trás mal é bom o joelho para agradecer a Deus o milagre do meu meu nome do joelho para agradecer a Deus o assurdo, caralho, quanto? O pastor sabia esse bagulho? Caralho, qual loucura, né? Ah, lembra? É, dizem, dizem, eu não sei, dizem que tem ovelhas que seguem esse pastor até hoje, é, vai no culto e tudo, é, recebe revelação, se você entendeu, entendeu, porque merece, exatamente, olha lá, olha lá, tá aí, quem vai a esse tipo de igreja, tô dizendo essa não, tá? Tô dizendo essa não, parecida, talvez, essa não, parecida com essa daí, ó, você que vai e recebe uma falsa revelação, uma falsa profecia, você merece, e eu desejo toda sorte de bênção financeira pra esse pastor aí, ó, porque todo dia sai de casa um bobo e um esperto, ele é esperto, né? Se tem gente que acredita, então, ele merece enriquecer, exatamente, exatamente, do meu bolso não, mas de cada Zé Ruela, merece, merece, merece mesmo, hahaha, vamos ver o que que tá acontecendo aqui então, vamos ver, produção falou que tem umas lives aí acontecendo, que lives são essas, play? Aqueles que estão jogando, benção, obrigado, agradeço cada um de coração, de coração, que Deus abençoe cada um, que as doces e eternas consolações repose dentro do coração de cada um de vocês, Deus, meu filho, meu filho, porque o coração, Jesus tá repreendido em nome de Jesus, vai com Deus, eita, o que não veio ontem e hoje tá na live, vai com Deus, vai com Deus, parece que a pessoa tava esperando, vai com Deus, glória, com a paz do Senhor Jesus, Mas dá decência? Vai, vai! Dá decência, senc those? Dá decência,請, dá decência, não vou ficar aqui, então, fica quieta. Hahaha, esses dois são má figura, né, rapaz, que coisa linda de se ver, pra rir, hahaha, então fica quieta. Rapaz, Betinho tá com concorrência Bebeto Mota Personagens novos Estão surgindo no mundo gospel Às vezes eu confesso que eu sinto falta De ir num culto animado O culto lá de onde eu estou Pastor e presidente É um culto bacana Louvorzão rasgando Eu adoro Mas animado Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Tem uma galera que é mais ou menos assim Olha, eu vou te falar que eu me senti no Carnaval da Bahia, hein? Naquela gingada assim, ó, atrás do Trio Elétrico. Rapaz, olha só, hein? Ai, meu Deus do céu. O que tem mais aqui? Play. Aleluia. Toma aqui, senhor, pra chamar a sua atenção. Eu vim aqui chamar a atenção do Deus que tudo pode. Olha. Olha onde nós estamos, parece até a loucura. Zaqueu subiu na árvore. Eu tô subindo aqui nessa árvore do macaco. Aqui, já tá alto. Vem aí, passa o vídeo aí, passa o vídeo. Passa o vídeo, olha a altura. Tá vendo a altura aí? Aqui é mais alta ainda onde eu tô. Eu vim aqui pra chamar a atenção de Deus. Parece que a loucura é, mas eu vim chamar a atenção de Deus. Zaqueu subiu na árvore pra chamar a atenção de Deus. Eu tô aqui na árvore, na cabeça do macaco, pra chamar a atenção de Deus. Sabe o que, meu irmão? Eu quero que o milagre aconteça. Eu quero que o milagre aconteça. Não tem blusso, não tem voodoo. Deixa eu falar uma coisa com os inscritos do canal. Estou falando com os inscritos do canal. Tomem o remédio na hora certa. Exatamente. Olha, remédio... Remédio tarja. Preta, não pode errar o horário que toma. Eu estou falando com os inscritos do canal. Tomem o remédio no horário certo. Parem de tomar o remédio descontroladamente. Fora do horário. Vai dar problema. Vai dar problema. Próximo. Fica de pé. E segue. Nada para... Pera, não é para ficar de pé, não. Foi o anjo falando para Pedro. Segue-me, Pedro. Acontece. Eu também já fiquei de pé. Eu confesso que já aconteceu comigo. Fica de pé. E eu fiquei de pé. Acontece. Acontece. Mas que é engraçado é, hein. Então, a produção falou... Será que é a produção, né? A produção falou ontem aqui, né? A produção falou que nós vamos terminar o vídeo aqui debaixo de muita unção e muito poder hoje. Falei, meu filho, hoje o vídeo vai terminar debaixo de muita unção e debaixo de muito poder. Aí eu não vi porque eu não queria saber o que era. Eu vou ver aqui agora também. Que negócio fez de terminar o vídeo? Debaixo de muita unção e debaixo de muito poder. Vamos ver aqui então. Play. E nessa noite para a tua vida Quando eu não quero te usar Tu pode ser piqueiro, mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro, mas eu vou te usar Mas eu vou ser a rejeitar Eu vou te dar 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 Tu não tem sapato novo Eu não quero te falar Que hoje eu quis saber E vai sair daqui Hoje o novo rei Você vai Olha não é minha para a aparência Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar É, rapaz, o choque elétrico de Jeová, hein? É muito forte, não olhe para a aparência. Valeu, meus amigos, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Eu espero, sinceramente, que você tenha rido bastante. Exatamente, quero que você saia muito feliz desses vídeos aqui, beleza? Para você dormir na paz de Cristo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreve no canal.